E aí, gente? Meu nome é George, sou mexicano, tenho 35 anos e falo português. Olha, não falo todo o idioma, não sei todo o idioma, mas estou tentando aprender mais e vou fazer o vídeo porque não quero esquecer o idioma. E vou mostrar-lhes duas caixas que acabam de chegar de lá nos Estados Unidos. E falei com minha mãe e ela estava me sugando. Eu acho que posso falar. E por que você sabe falar português? Por que não faz vídeos em português? Na verdade, eu ainda não termino o meu livro que estou escrevendo, né? Então eu falei para ela que vou fazer, vou fazer, né? Eu acho que é melhor fazer agora. Então vou fazer o vídeo que vou abrir as duas caixas que que ela me mandou para cá, né? E vou precisar de uma faca. Tenho uma faca aqui e vou abrir as duas caixas. vamos ver quais são as coisas que ela mandou. Eu acho que mandou uma garrafa. Garrafa. mandou uma garrafa para botar os tomates e a carne, o frango. Mas demorou muito tempo para chegar as coisas. As duas caixas, quase 30 dias. É muito tempo com uma companhia. que se chama estafeta. Foi muito ruim a experiência, né? Eu tentei chamar o número para falar com eles. Mas sempre quando digitava o número, ninguém falava. não podia falar com ninguém. Não podia falar com ninguém. Porque não dava certo com a... não dava certo. O endereço não dava certo. Eu não sabia se eu tinha o endereço certo da companhia, né? Então, o que aconteceu? Eu tive que falar com minha mãe e para ela procurar o endereço certo, né? E fui com uma... um carro de V. E procurou. Cheguei no endereço certo, mas... quando cheguei lá, o que aconteceu? O que aconteceu quando cheguei lá? Cheguei lá? O escritório estava dentro de uma... numa loja? Uma loja? Uma loja? E nem sequer tinha o nome do endereço, do nome da... da companhia? Não tinha o... o nome da companhia fora da... da loja? Como... como é possível? Isso... não... não... não adianta. Não adianta, gente. Agora, vamos dar uma olhada na caixa do... o conteúdo. As coisas. Tenho muito tempo esperando essas coisas. Eu falei com ela para não me mandar roupa, mas... mandou. Não preciso de roupa. Tenho muita roupa. Tenho meus... sapatos, ah... sapatos, ah... são muito velhos, ah... mas eu posso concentrar ainda... os sapatos, ah... os sapatos, ah... tenho esses sapatos... desde... quase... quase... quase criança... quando ainda criança... mas... ainda são legais, né? são legais... são legais... não sei se é legais ou legal, não sei... esqueci... roupa... camisas... alguma coisa aconteceu aqui... porque tem... tem muita... muito lixo nas coisas... então... camisas... calças... 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 eu acho que este é para trabalho... para trabalhar... ou alguma coisa... calça jeans... calça shorts... calças... eu não gosto de usar shorts... de... de... desse tipo... acabo... de... de limpar o... o... o apartamento, né? nossa... calça jeans mais... Calça jeans sujos... Então, por favor deixe um like no vídeo e a gente se vê, né? Até mais!